E aí Oi, gente, tudo bem? Eu tenho que dar um caráter de Vandalei, parabéns pela vitória. O Coritiba hoje teve um primeiro tempo sensacional, segundo um tempo um pouco mais a mais, até pela posição do Náutico, né? É um time batido até aqui na Série V do Brasileiro, mas o Coritiba se mostra cada dia mais eficiente. Hoje quando teve a chance de matar o jogo, matou. Tem que se falar dessa importância, dessa característica desse eleito ao Rio Verde. Eu acho que cada jogo tem uma circunstância diferente, e os times vêm com propostas de jogo diferente. Hoje o Náutico começou nos atacando, nos impressionando algo, e nós conseguimos ser eficientes dentro daquilo que é a nossa proposta de jogo. Nós conseguimos cumprir bem as funções, tanto de marcação quanto de salida do jogo. Nos primeiros minutos a gente poderia ter tido um pouco mais de gosto de gol, mas com os articais. E acabamos fazendo os gols que nos proporcionaram até o segundo tempo, com um pouco mais de conforto entre astas, porque jogando 2 a 0 você pode mudar sua estratégia um pouco. Então, tomamos um gol, e sobretudo aproveitávamos uma boa parábola para essas campos de divisão. Então, jogadores são parabéns pela dedicação, pela eficácia, e é mais um passinho dentro da nossa caminhada. Boa noite, Júlio Zé, com o Rádio Pantelar, desde a Rádio Santa América. A primeira pergunta é a seguinte, principalmente no primeiro tempo, a gente viu o Wilson batidor atualmente que já tem uma jogada com os pés muito pouco. A gente viu até, parecia até estrategicamente ele colocando a bola, com vários lances diminuídos no primeiro tempo. Como é algo observado para vocês que o Nauta poderia sofrer esse tipo de lançamento do jogo? O Wilson tem que explicar essa jogada de forma. Obrigado. São coisas que a gente trabalha com a nave de desempenho durante a semana, junto com o Fernando, treinador de roleiros, porque nós temos roleiros que têm muitas condições de se jogar com o pé. Então, a gente procura evidenciar aonde essas jogadas podem nascer dos pés do roleiro para criar uma situação de perigo em uma bola mais bomba. E foi isso que aconteceu, né? São jogadores que têm essa qualidade. Um jogo moderno é necessário para você ter um goleiro que consiga desejar com os pés. E isso facilita muito para que a gente crie diversificações na criação das jogadas. Às vezes é um jogo boiado, às vezes é um jogo mais bom. E aí é perto dos goleiros, perto do Fernando, que conseguem executar aquilo que a gente propõe. Julho novamente, Felipe, dá um levantamento. Durante a semana, o Wilson destacou bastante que a importância mesmo é se consolidar dentro do G4, independente de pensar em liderança. É isso o pensamento geral. Não só o direito, mas também a atenção técnica que não importa nesse momento ser o primeiro. O que importa mais é realmente ficar distante do que colocar? O objetivo do Curitiba é fazer um grande campeonato e chegar nas últimas rodadas com um completo acesso. Isso é o mais importante. A gente tem que colocar esse clube de novo na Série A. E no desenvolvimento do campeonato, em desenrolar o campeonato, a gente pode tentar pensar em outras coisas. Hoje a gente está muito tranquilo e focado que nós precisamos de pontos para chegar nas últimas rodadas e delinear, talvez, um objetivo diferente. Mas, pelo enquanto, é somar todos os pontos que a gente puder. Jogos difíceis contra adversários muito tradicionais. E o jogador se tem feito na Série A. Júlio, mais uma vez, posso falar sobre a Rádio Transamédia? Eu percebi quando o Igor Paixão foi substituído no segundo tempo. Você até parabenizou ele pela atuação, acredito que é ter distante, veio de ter um chacoalhão até. O que você falou para ele naquele momento? Como é que foi a atuação desse jogador? Que, às vezes, tem certa contestação, o jogador estava muito joado, mas foi decisivo, mais uma vez, com um gol e com uma assistência hoje. Obrigado. A posição que o Igor atua, sempre como o Varginhinho, dos outros objetivos que a gente tem naquela função, é uma posição muito difícil. São jogadores que têm maior desgaste durante o jogo. Faz nas duas fases do jogo, tanto defensiva quanto ofensiva, com muita intensidade, com muita velocidade. E eu cliquei com ele ali na saída do jogo, porque em um lance que o jogador do Náutico conduziu essa bola para dentro, eu fiquei incentivando ele a continuar a marcação. E ele achou que eu estava pegando no pé dele, tem que pegar mesmo para eles tentarem executar quem tem proposto. Estão fazendo muito bem. E ali eu só falei que ele pode responder onde ele quiser, a gente vai continuar tentando para ele continuar melhorando, subindo de nível. A função tática que esses jogadores exercem, pelos corredores, ela é fundamental hoje para a equipe de futebol. e a gente tem bons atletas para fazer essa função. E eles estão sendo importantíssimos. Às vezes não são os jogadores que mais aparecem em gols ou em termos de visibilidade, mas eles têm uma função tática determinante para que a equipe esteja compacta, para que a gente tenha segurança na fase defensiva e para que a gente possa ter uma tarefa no nosso tempo. Então, todos eles estão de parabéns. E a gente está muito satisfeito com o que foi apresentado hoje. E não podemos nos iludir. Fizemos um bom jogo e agora vamos ser cobrados sempre por atuações assim. Temos que fazer de tudo para manter o nível. Júlio Sérgio, boa noite. Ricardo Lóia, do site Rocha Náutico. Primeiramente, eu queria caracterizar pelas importantes vitórias contra o Náutico. E gostaria de destacar a atuação do fio ofensivo. Provavelmente, essa foi a melhor atuação dos homens de frente no Campeonato Brasileiro até o momento. Eu gostaria que você analisasse a participação e a grande partida do Igor Meixão feito na noite de hoje. Já falei sobre isso aqui, né? O Igor é um atleta que vem crescendo. Está atingindo uma maturidade profissional e física importante para o jogador de posição. Realmente foi muito bem hoje, assim como todos os outros foram bem. Mas a gente entende que é um jogador que pode nos ajudar muito. E tem nos ajudado muito. Talvez a gente tenha dado atenção especial a todos os jogadores que eu compro ali. para que a gente tenha um ataque muito forte, né? É um campeonato muito difícil. E você ser cirúrgico e aproveitar as oportunidades que aparecem no jogo. Como esse é muito importante, foi isso que a gente fez. Criamos até outras oportunidades. Mas a gente está bem satisfeito com o que foi apresentado. E agora vamos manter o nível de trabalho que o Dante sempre melhorar. para ele enxerir no final com duas chances. Tio Sérgio, novamente Ricardo Lóia, do site Pachanal. O Coletivo perdeu o plano de palco por jogo contra o Brusque. Ele levou o terceiro cartão amarelo e não vai enfrentar os caralhentos. O Valdeix é um dos principais jogadores da equipe. E o time do Coletivo já tem muita dificuldade quando ele não está em campo. Principalmente quando atua com dois jogadores que têm características de primeiro volante. Como o Willian e o Matheus Sábia. Qual a ideia, já pensando no jogo contra o Brusque, para suprir essa ausência do Valdeix? O Ricardo é isso. Ricardo, hoje eu digo para você que a gente vai descansar um pouquinho, comendo uma pizza com a minha esposa com a minha família. Amanhã a gente já vai começar a analisar todas as possibilidades para o próximo jogo. Então, não é assim que se toma uma decisão. A gente tem que analisar as forçadas, as condições dos nossos atletas. Então, acho que com o passar dos dias a gente vai tomar uma melhor decisão para que a gente mantenha o nível de atuação e sempre de competir. Boa noite, Júlio Sérgio. A pergunta é do Oscar Dejitiar. Ele enviou o reabrigativo Curitiba Oficial. Boa noite, Júlio Sérgio. O Curitiba fez a sua melhor apresentação na Série B hoje. Robinho se destacou muito, principalmente no primeiro tempo. Qual a sua avaliação por ter vencido com tanta comunidade o líder do campeonato? Obrigada. Foi um jogo difícil, né? A gente conseguiu controlar o jogo em determinados momentos e soubemos também jogar sem a bola. Isso é muito importante. Todos os jogadores tiveram um foco importantíssimo hoje sem a bola. Quando nós não tínhamos a posse, fizemos um trabalho de cobertura de espaço, de balanço defensivo. Foi muito bom. O Nautica é uma equipe que tem muita mobilidade e podia ter criado oportunidades, mas nós fizemos com que o jogo ficasse a nosso favor, principalmente com esses movimentos defensivos e tendo a possibilidade de fazer os gols quando surgiram as oportunidades. Então, mais uma vez, tem que parabenizar os jogadores, entender o que foi proposto pela comissão técnica, o que foi passado, executar e agora a gente tem que descansar, procurar recuperar todos, o que é e poucos dias nessa tempo no futuro, que é muito importante. Obrigado.